Música A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Música 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 Não mandarei Cinzas e rosas Música Nem pensei em contar Uns nossos segredos Há um tempo atrás Pensei em te dizer Música Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Jamais! Naquele amor A sua maneira Perdeu o meu tempo A noite inteira A noite inteira Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber O que era um sonho Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor A geral A geral A sua maneira Perdeu o meu tempo A noite inteira 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 Amém. Amém. Amém.